Olá! Nas aulas anteriores, fizemos uma pequena introdução à cinética química, para que você veja que velocidade de reação é a base de toda cinética. Dando continuidade nestas aulas, vamos trabalhar com equação de velocidade média, relativa e instantânea. A velocidade de uma reação é definida por esta equação, que vamos chamar de equação básica. Ela deve ser lida assim. A velocidade de uma reação é a relação entre a variação da concentração pela variação do tempo. O triângulo significa variação, que é sempre obtido subtraindo-se o valor inicial do valor final. Os colchetes representam concentração molar em unidades de mol por litro ou milimol por mililitros. T é o tempo da medida. Em qualquer unidade de tempo, como as velocidades são obtidas por meio de equações, acho mais conveniente que se comece com um exemplo, a partir do qual poderemos construir todas as definições necessárias para a velocidade da reação. Então, vamos ao exemplo 1. Considere a reação de formação do NO2, determine a velocidade de consumo do óxido nítrico, as velocidades relativas de cada componente do sistema e a velocidade média do processo. Observe a reação e os seus coeficientes. Os dados informados na equação, concentração inicial, óxido nítrico e concentração final, tempo inicial e tempo final da medida. A primeira resposta. Qual é a velocidade do consumo de óxido nítrico? Use a equação básica de velocidade. Observe que esta equação traz um sinal negativo. Este sinal indica que a concentração e a velocidade de formação do reagente estão diminuindo. Insira os valores na ordem recomendada. Observe que se os valores forem colocados na ordem final menos inicial, assim a velocidade sempre será positiva. O resultado informa que a velocidade média desta reação consome 0,0080 mois de óxido nítrico por minuto. Ou, se preferir, 8,0 vezes 10⁻³ mois por minuto. Com esta velocidade, em 15 minutos, são consumidos 0,00120 mois de óxido nítrico.